Muito bom dia, recomeçamos hoje o nosso encontro periódico para tratar do direito registral. Uma série de comentários e glosas que fazemos sobre os textos, registros sobre registros. Como sabem, esses textos são publicados previamente no site da Unirregistral e da Arisp. E, posteriormente, uma vez por semana, nos reunimos aqui para tratar desse assunto. Eu quero cumprimentar inicialmente o doutor Francisco Raimundo e agradecer o patrocínio que nos concede para essas reuniões. Agradecer a doutora Maria Micalopoulos pelo presente grego que acaba de mandar-me aqui. Eu quero tornar isto público. Muito obrigado. Agradecer a presença do doutor Ademar Fradonelli e do doutor Valdeci Castiglione, registradores aqui no Estado de São Paulo, cuja presença é motivo de honra para todos nós. E cumprimentar, hoje de maneira especial, o nosso público da Via Informática, saudando para presidir toda esta lista de gente que eu gostaria de prestigiar e homenagear nesta linha informática, o registrador Antônio Zanolo Neto, citador civil em São Sebastião da Grama, que me mandou um e-mail comovente e que, do ponto de vista institucional, reclama particular atenção. Eu voltarei um dia a tratar desse assunto. Também saúdo aqui a doutora Letícia Nakamura de Roide, filha da minha querida assistente Débora Nakamura de Roide, que é recém-formada em Direito e que hoje inaugura aqui a participação do nosso grupo. A todos os presentes, meu muito obrigado. Saúdo a Graziella, que retorna das férias. Saúdo a nossa equipe técnica, que eu considero muito competente e de uma gentileza comigo maior do que eu mereço. Bom, hoje vamos ao texto do Registro sobre Registro número 19, mas eu quero antecipar-lhes uma coisa. Eu acabo de conversar aqui com a administração e, a partir da semana que vem, nós vamos fazer o sorteio em princípio, semanal, salvo quando eu esquecer os livros, mas se eu não esquecer o princípio semanal, de dois exemplares, sempre. Eu pretendo que não sejam só livros da área de registro, da área jurídica. De vez em quando vamos com outro tipo de literatura. Por que dois? Um, para quem compartilhar a aula enquanto ela estiver sendo ministrada. Outro, também para quem compartilhar, mas com uma condição adicional, de que esteja inscrito na ONU Registral para a continuidade do curso. Então, tem que se inscrever lá. Então, são dois livros. Um, basta que tenha compartilhado durante a aula. E o segundo, para aqueles que compartilhando, tenham uma condição adicional. Já estejam inscritos na plataforma lá da ONU Registral. Conde Julito, seja bem-vindo. Alegria. Alegria. Bom, vamos lá. Tratando aqui do princípio da publicidade, na terceira parte. Eu, antes de começar essa aula, queria mencionar um fato. Aqui eu vou tratar de documento. Esta é a... Tenho impressão que na próxima aula também vamos comentar sobre documento. Esta aula relativa ao documento, há muitos anos atrás, eu a proferi pela primeira vez. E aconteceu um fato, chamemos assim, humanamente extraordinário. Porque um grande doutrinador brasileiro, de quem eu gosto muitíssimo, procurou no final da aula para, claro que de maneira excessiva, de maneira exagerada, dizer que tinha sido a melhor aula que ele tinha ouvido na vida. Excedeu-se, não faz mal. Foi generosidade, está bem. Mas falou isto. Acala que no mesmo dia a minha filha mais velha havia assistido a aula, me procurou e disse, pai, eu nunca vi uma aula tão horrorosa como esta sua. Eu não sei se ela exagerou também. O fato é que este tipo de aula provoca reações como esta. Alguns que gostam muito e outros que não gostam coisíssima nenhuma. Vamos ver se conseguimos aqui chegar a um meio termo. Bom, a contribuição dos registros para a res pública, esta que é o principal significado da noção de publicidade registral, entendemos isso. Nas aulas anteriores eu tenho procurado insistir nesta caracterização analógica do conceito de publicidade. E, a meu ver, o sentido primaz, ou seja, o prius analógico da ideia de publicidade registral está na res pública, ou seja, publicidade como coisa pública, como bem comum. Daí que, portanto, a contribuição dos registros para a res pública deve exteriorizar-se de algum modo, e isso se faz por meio da produção de documentos pelo registrador. Ou seja, o registrador produz documentos. E o que é documento? Há certas situações da vida em que respostas sintéticas chegam a ser surpreendentes de todo. Francisco Carnelucci era um gênio de posições extremamente singulares, um homem muito honrado, reconhecidamente honrado e genial. Como sabem, alguns dos livros dele chegam realmente a quase tornar-se comparável com os paradoxos de Chesterton. Ou seja, são livros paradoxais. Em um livro, ele diz que a absolvição criminal, a absolvição em um processo criminal, constitui sempre a prova de um erro judiciário. Isso é estranho, não é? Isso é claro, porque se a absolvição é bem dada, significa que a recepção da acusação foi ruim. Não devia ter recebido a acusação. Tanto mais que um processo criminal já é uma pena por si próprio. Segundo, se a absolvição é maldade, ele deveria ter sido condenado, também é um erro. Então, em qualquer caso que se tenha, haverá um erro judicial a lamentar. Pois bem, aqui ele produz novamente uma dessas sínteses geniais. Indagaram dele, o que é um documento? E ele, então, valendo-se da gênese da palavra documento, ligada ao verbo dotel, do infinitivo doteri, disse apenas isso. Ah, simples, documento é aquilo que dotet. É uma definição extremamente concisa, mas, claro, não propriamente esclarecedora, na medida em que nós precisamos desenvolver algum conhecimento acerca do conceito de dotet. Para aquele público que ele falava, acostumado com o latim, a definição foi evidente. Hoje, para o nosso público, já não é deste modo. Mas vamos adiante. Documento é aquilo que dotet. Ou seja, dotet no sentido de ensinar. Em outras palavras, em português, documento é aquilo que ensina. Portanto, e ele vai avançar essa definição, dizendo, olha, o documento é uma coisa. É uma coisa que representa um fato. Uma coisa que dotet outra. Nós vamos ver isso, provavelmente, na próxima aula, ao dizer que o documento é uma coisa, ele justamente afasta a possibilidade que, de vez em quando, se encontra aqui e ali, do chamado documento por testemunho. Ou por depoimento pessoal. Ou por declaração pessoal. A pessoa não é um documento. Embora, de quando em quando, na doutrina, nós encontremos isso. Porque é uma coisa. E a extremação entre coisa e pessoa está exatamente nisto. Coisa é tudo aquilo que não é pessoa. Portanto, os seres dividem-se centralmente nessas duas, nesses dois conceitos, nessas duas realidades. Pessoa e coisa. Não existe intermédio. documento é coisa. E é uma coisa que representa um fato. Lembremos que essa expressão representa significa tornar a presentar. Presenta de novo. Ou seja, uma coisa que dotet outra. Ou seja, uma coisa que ensina a outra. Está bem? A representação de uma coisa nem sempre é exterior. Lembremos disso. há conceitos mentais, há conceitos mentais, por exemplo, que são representações intelectuais de coisas. As imagens, por exemplo, que retemos, ou fantasmas que retemos na nossa memória ou que temos na imaginação, são representações de coisas ou de pessoas, mas são representações e não são exteriores. Por exemplo, se dizemos o carro bateu na árvore. Todos nós entendemos isso perfeitamente. Não é preciso que aqui se desenhe um carro, não é preciso que se desenhe uma árvore, não é preciso que se traga fotografia ou filme delas. e isso é interior. Portanto, nós representamos uma árvore, representamos uma coisa, representamos a dinâmica do bater e isto é uma realidade interna e não externa. Portanto, nem toda representação é exterior. Já o documento, diversamente, representa externamente de modo corpóreo e pois é uma forma de intercomunicação humana. o que acontece? O documento é sempre algo corpóreo, possui corporeidade, como nós vamos ver. E também tem um valor social. Documenta-se de algum modo para que tenha uma dimensão comunicativa, uma dimensão política de comunicação nas cidades. Embora nós possamos ter também, esse é um aspecto acessório, em que se possa pensar numa documentação para uso próprio. Todos nós temos anotações pessoais. Eu me recordo que uma das práticas muito interessantes para a melhoria da própria vida é poder anotar, efetivamente, uma vez por semana ou, se o caso, todo dia, algumas coisas que fazemos e que nós nos comprometemos a melhorar. E tem um certo controle. Isso é uma documentação estritamente pessoal, que não se comunica a ninguém, ou que não deve comunicar-se a ninguém, em princípio. E é um documento. Mas, de um modo geral, o documento, e na vida jurídica de ser assim por definição, é algo que serve para a intercomunicação na cidade, a intercomunicação humana. Calha mais que o documento, por ser representação social de uma coisa, não basta a corporeidade ou externação, ou exteriorização. Isso quer dizer a matéria em que e por meio da qual se representa um fato. Porque, sendo uma coisa que serve para representar outra, uma coisa que dotjet, ou seja, uma coisa que ensina, seu objetivo é sempre o da representação futura de fatos que serão passados. Normalmente, o documento é isso. Ele se faz para que haja futuridade, para que haja uma apresentação futura, é isso que é representação, tornar presente de futuro algo que passou. Daí que o documento exige a permanência ou estabilidade e a acessibilidade ou cognoscibilidade. Os senhores provavelmente estão ouvindo aqui um barulho de fundo. Parece que estão fazendo uma obra no andar de cima aqui. Isso parece estar estourando no meu ouvido também aqui. Paciência. Temos que lutar, os registros são assim. Temos que lutar contra todas as dificuldades e vamos em frente. Peço um esforço adicional, portanto. Eu chamo atenção aqui nessa necessidade da permanência. Qual o prazo de estabilidade ou permanência de um documento? Isso depende. Há documentos que nós elaboramos para uma vida curta. Ainda hoje, eu estava, vou trazer um exemplo concreto. eu apanhei os recibos do hotel da viagem, recibos de pagamento do hotel que eu fiz, voltei de viagem e pude rasgá-los. Isso já não tem mais importância. Já paguei, já saí do hotel, já ninguém vai me cobrar isso, não tem nenhum sentido. Pronto, pode rasgar. Ele tem uma certa permanência. Saber qual o tempo que um documento deve permanecer, isso depende da utilidade dele em vista de várias circunstâncias contingentes. Mas de algum modo ele tem que permanecer por algum tempo o que ele é produzido sobre um fato passado para ensinar um fato passado voltado ao futuro. Do contrário, não haveria necessidade de fazer um documento. Notem que, de algum modo, o documento visa a unificar as três dimensões de tempo, passado e futuro, por meio de uma apresentação ou de uma representação, de tornar presente de novo algo que se produziu no passado. O registrador produz documentos. Na verdade, ele age e faz os documentos. Vamos ver, essa é uma coisa relativamente nova, pensar que um documento possa ser agido. Mas eu vou explicar. O registrador representa externamente coisas que, uma vez, pretéritas, como dissemos, importam socialmente para o futuro. Age-os, porque antes de fazê-los, ou seja, antes de produzí-los, ele julga prudencialmente se deve fazê-los e como os deve fazer. Vamos ver a situação do cartório de registro. Doutor Valdeciro e doutor Ademar, que estão aqui grandes registradores que são. Uma das coisas, e nós sabemos isso, todos sabem, é a primeira coisa que, em termos de nobreza de atuação do registrador, que é o mais típico, o mais próprio da função do registrador, é a atividade prudencial com que ele qualifica os títulos, para saber se devem ou não ser registrados. Ou seja, antes de produzir o documento, suponham, o lançamento na matrícula, o lançamento no livro 3, antes de ele produzir esse documento, ele age, ou seja, ele julga prudencialmente, esse é um ato interno, julga prudencialmente se deve produzir o documento. Portanto, ele age o documento internamente antes de produzir externamente. de um modo geral é assim, um juiz, por exemplo, ao proferir uma sentença ou no tribunal se proferir um voto, antes de fazê-lo, antes de colocar no papel, há uma decisão interna. Essa decisão interna, imanente, é própria da ação, não de fazer-se. O registrador produz documentos de várias categorias e com efeitos jurídicos diversos. Assim, eu aqui estou enunciando quatro categorias ou classes de documentos, seria possível talvez expandir ou reagrupar um e outro. As divisões são sempre tributárias de alguns critérios, esses critérios são mais ou menos níveis. Eu já lhes disse em aulas anteriores, a divisão, ao contrário da definição, ela depende muito do critério adotar-se. E o critério pode-se dizer que seja quase infinito. Aqui eu adotei uma que me parece útil para o desenvolvimento doutrinário, mas não excluo que possa haver outra tão ou mais importante do que esta. A primeira classe de documento que eu menciono é o documento matriz. A segunda é o documento cópia. A terceira é o documento decisório e o quarto documento procedimental. O documento matriz, também chamado de actos originales em tábula, ou seja, ato original no registro, ou actos originales em livros, é um assento livresco. É a inscrição lançada nos livros registrais. Inscription em livros redacta. Eu vou dar uma explicação aqui que poderá parecer excessiva, mas é uma espécie de justificação para gerações futuras. Também nós podemos documentar de algum modo, não é? Eu usei aqui em tábula, que é uma expressão, tábula, que está no ablativo. E, qual falar, libros, usei o acusativo plural. Ou seja, mudei até a classe gramatical nessas expressões. E eu fiz porque eu não sei bem e confesso que acho que as duas perspectivas não se excluem. Se nós devemos pensar que o documento matriz se projeta para permanecer no registro ou se nós devemos antes considerar o seu ingresso no registro. Se nós pensarmos só no aspecto de permanência, no aspecto estático, usamos o ablativo, por isso que eu disse aqui em tábula. se nós pensarmos no aspecto dinâmico, no aspecto do seu ingresso, do seu acesso, usamos o acusativo. Por isso que eu usei a expressão libros, que é um acusativo embora do plural. Acho que as duas servem. Eu poderia ter dito também, usado intábulan, ou seja, o acusativo estaria bem na primeira expressão. Fiz de propósito, portanto, de usar as duas formas, ablativo, os dois casos, ablativo e acusativo, exatamente para propiciar essas duas perspectivas que, volto a dizer, não me parecem ser excludentes. No caso brasileiro, esse lançamento do documento matriz corresponde a todos os inscritos nos livros 1 a 5 do registro de imóveis, ou seja, todos que entram no registro, ou nos livros A, A, E do registro civil das pessoas naturais, ou no A e B do registro civil das jurídicas, ou no A, D dos títulos dos documentos. Estou mencionando aqui os artigos correspondentes na nossa Lei de Resistos Públicos 33, 114, 132 e 173. E, ponho, aproveito para pôr de manifesto também o paralelo deste documento matriz com a nota matriz ou protocolar do direito notarial. Há também o livro matriz do direito notarial, ou protocolo das notas. Já o documento cópia, segundo a modalidade de documento que eu indiquei, exemplum inscripciones em tábula exemplar instrumenti, é a transcrição ou o resumo conveniente ou um relatório fiderigno, estou usando aqui as três possibilidades que há no direito brasileiro, fiderigno do documento matriz. Então, eu posso transcrever, posso resumir ou posso fazer por relatório conforme a modelagem também do direito brasileiro, que doutrinariamente está bem certo. O documento de decisão ou documento decisório, chamado de sentença tabulare, é o expedido pelo registrador ao decidir determinado pleito. Eu aqui chamo a atenção para o fato que o doutor Adhemar faz isso em forma de sentença mesmo. É uma decisão, ele se deu conta de que efetivamente está decidindo, é um documento de decisão. No direito brasileiro, a qualificar negativamente um título, nota devolutiva. Essa nota devolutiva, que frequentemente é feita de maneira muito concisa em demasia, sem maior cuidado, ela é um documento de decisão. É a ocasião em que o registrador deve efetivamente explicitar as razões pelas quais está recusando o registro de um determinado título. Às vezes não se dá a devida importância para o que se está fazendo. Ou quando julga um processo ex-judicial de usucapião, haverá de proferir uma decisão. Esse documento pode dizer de forma livre, ou seja, não é preciso fazer, não é pelo menos obrigatório em fazer, embora seja louvável que se faça como faz o doutor Adhemar, não é preciso que se faça com uma forma vinculada. Esse documento é de forma livre, mas que exige no direito brasileiro oposto motivação extrínseca, seja argumento do item 55 do artigo 5º da Constituição de 1988. Por quê? De não se motivar a decisão, não se preencheria o requisito de observância do direito de ampla defesa que é previsto nesse dispositivo constitucional. Ou seja, tanto a nota revolutiva quanto uma eventual sentença num processo de exucapião, ainda que não tenha uma forma solene a observar, as decisões judiciais têm um mínimo relatório, fundamentação e decisão. Aqui não há previsão para isso, se não quiser fazer relatório não há nulidade nenhuma, não há forma vinculada, mas exige-se isto sim motivação. Se não houver motivação o ato é nulo. A verba-se a propósito que a circunstância de admitir-se um documento sine publica forma, ou seja, ele não tem uma forma pública vinculante, não importa em que se negue seu caráter público. Documentum permanum publicam factum, ou seja, documento feito por mão pública. Vamos distinguir. Uma coisa é ter uma forma pública de observância obrigatória. Outra é que ele deixe de ser público por não ter essa forma pública, porque ele é público que provém de alguém que o exerce por mão pública, permanum publicum, como é o registrador. Por fim, o documento procedimental é o exarado, como se diz aqui, in itineri inscripciones, ou seja, no caminho da inscrição. É um documento que eu vou sem caráter decisório, porque se ele fosse decisório, também se dá aqui in itineri, mas o de que agora estamos cuidando é aquele que não tem caráter decisório. É um documento de mero expediente, lançado na intercorrência de um procedimento de inscrição. Por exemplo, a abertura de um termo de vista nos feitos de retificação do registro, ou de uso capião na via extrajudicial, ou de incorporação, etc. Eu abro vista no processo de uso capião, porque o advogado quer falar alguma coisa. Esse é um documento também feito, elaborado pelo registrador. não tem caráter decisório. Não é documento matriz, porque não está lançado num livro, está lançado num processo. E não é, obviamente, não é certidão, porque não está certificando nada conforme haja documento anterior. Muito bem. Essas diversas classes de documentos registrais, e aí é, aqui é que se põe a importância dessa classificação. Porque até agora, alguém poderia pensar que aqui é um excesso de escolasticismo, ou seja, começar a discutir muita coisa e na prática isso não teria maior relevo. Mas o relevo vem agora, ao tratar dos efeitos de cada documento. Como é que nós vamos considerar esses efeitos diversificados conforme as classes de documentos registrais? Pois bem, eles convocam efeitos jurídicos diferentes. E aqui, por brevidade de causa, tratarei do tema somente no que respeita o direito brasileiro atual. Haveria algum interesse histórico em frequentar o direito brasileiro anterior para verificar como isso se comportava e até de direito comparado, examinar como as coisas se passam, por exemplo, no direito alemão, no direito espanhol, no direito português, francês, italiano, etc., até para esclarecer melhor o nosso direito. Mas não há espaço para nós fazermos isso neste momento. do documento matriz no registro público em geral, ou seja, aqueles que estão lançados nos próprios livros do cartório, pode derivar em alguns casos a eficácia da fé pública, quanto em outro, o efeito da legitimação registral. São os dois possíveis, que é, segundo o consenso da doutrina, o ordinário no registro de imóveis. Aqui eu menciono os artigos 252 da lei de registros públicos, 1245 e 1247 do Código Civil de 2002. Qual é a hipótese da eficácia da fé pública? É a hipótese do registro Torrens. Então o direito brasileiro possui os dois tipos de eficácia e ambos podem afligir ou afetar os documentos matriz. Tratando-se do registro Torrens, eficácia de fé pública, fé pública registral. Tratando-se dos demais atos de registro, dos demais documentos matrizes do registro, eficácia de legitimação registral. O documento cópia, temos esse agora, possui sempre duplice eficácia. Aqui, isso é muito importante. Ele tem um âmbito sintético. Imaginemos, para nós explicarmos isso com um exemplo, temos aqui uma certidão. O doutor Pedro, que é grande registrador aqui em São Paulo, expede uma certidão. Todo mundo diz, essa certidão tem fé pública. O doutor Valdecires pede uma certidão, tem fé pública. O doutor Ademar pede uma certidão, tem fé pública. O que tem fé pública? Sinteticamente, ou seja, considerado em seu conjunto, sem analisar suas partes, esse documento tem fé pública. Ou seja, merece crédito pleno e só pode ser impugnado na via judicial. Ora, portanto, neste plano, nesta dimensão sintética, o documento cópia sempre se reveste de fé pública. Ou seja, a certidão frui da plenitude de fé contra a sua correspondência com o documento registral que ela traslada e resuma o relato. É esse o ponto. Quando eu digo que a certidão é expedida pelo doutor Pedro, doutor Ademar, doutor Valdecires, tem fé pública, significa que, em princípio, com plenitude, só destruível na via judicial, o que ele expediu corresponde ao que está no livro. Muito bem. Quanto a isso, a fé pública. Mas, no aspecto analítico, agora nós vamos verificar o conteúdo dessa certidão, ele terá a mesma eficácia que corresponder ao assento copiado. O que quer dizer? Vamos admitir que o doutor Ademar expressa uma certidão de um registro torrens. Então, essa certidão sinteticamente goza de fé pública e analiticamente também. Por quê? Porque essa é a eficácia que está no assento original. E o documento cópia frui nesta parte, ou seja, na parte analítica, dá o mesmo tipo de eficácia que está na original. Mas, o doutor Ademar dá ao revés disso uma certidão relativa a uma compra e venda. A certidão tem sinteticamente fé pública, ou seja, quer dizer que ele corresponde ao que ali está certificado. o que se encontra também no livro, quanto a isso a fé pública. Entretanto, do ponto de vista analítico, como o registro da venda e compra gera apenas um efeito de legitimação registral, também a certidão nesta parte gerará só esse efeito de legitimação registral. Não se pode dizer que tem a fé pública. Não tem nenhum sentido que o documento cópia tivesse mais valor que o documento matriz em termos de eficácia. É isto. Então, distingamos bem, porque às vezes as pessoas tendem a confundir, lamentavelmente até mesmo alguns juristas, porque nós todos sabemos que somos vítimas de uma certa incúria pedagógica em matéria de registros. Todos nós que fazemos faculdades no Brasil, ou quase todos, porque há situações excepcionais, felizmente, diversas, estudamos muito pouco do registro. E, portanto, frequentemente confundimos as coisas ou simplificamos demasiadamente. Aqui não é possível simplificar. Ou seja, a certidão possui, documento cópia, possui fé pública quanto ao seu aspecto sintético. Em outras palavras, tem fé pública ou plenitude de prova que só pode ser infirmada judicialmente quanto ao fato de que a certidão corresponde ao que está escrito no livro original, mas não tem necessariamente fé pública quanto ao conteúdo, que isso é a dimensão analítica. Só terá fé pública se o livro matriz, se o documento matriz tiver essa fé pública. Caso específico do registro de imóveis, registro torres. Do contrário, nesta parte analítica terá simplesmente o efeito da legitimação registral. Assim, portanto, no aspecto analítico, o conteúdo do documento cópia tem a mesma eficácia que corresponder ao assento copiado. De maneira que, no que concerne o registro imobiliário, poderá haver tanto cópia com efeitos homogêneos, quer dizer, fé pública, fé pública, certidão do registro torres, por exemplo, quanto com efeitos heterogêneos, fé pública no plano sintético e legitimação registral no aspecto analítico. E o exemplo aqui é o da certidão relativa ao registro de uma venda e compra. Por sua vez, o documento decisório registral possui eficácia de fé pública sintética, autenticidade. Quanto ao aspecto analítico, por que autenticidade? Porque o momento da prolação e quem o produz, ou seja, no nosso caso o registrador, consta o documento de tal modo que não pode ser questionado enquanto tal. É simples manifestação da inteligência e da vontade do registrador. Isso lhe dá um selo de autenticidade. Portanto, sinteticamente possui eficácia de fé pública. Agora, quanto ao aspecto analítico, a questão é complexa. Trata-se é verdade de um título que, expedido embora por oficial público, não provém de competência notarial. E como não provém de um notário, ele não atrai em seu favor a específica fé pública tabeliou. Isso eu tenho dito muito frequentemente ao tratar do processo judicial de usucapião. De algum modo, há um desvio da fé pública notarial porque o notário, sim, tem fé daquilo que é seu conhecimento sensível. O registrador não tem essa fé. Portanto, aqui é que entra um problema de saber se, nesse momento, nós podemos dizer que o registrador é uma espécie de notário também, por força da lei. Parece excessivo. Mas, enfim, o tema está aí, a discussão. Prima face parece que o documento, ou seja, à primeira vista, parece que o documento decisório extraído pelo registrador é analiticamente dotado, embora de valor probatório, destituído de fé pública contra seu conteúdo. E parece que é assim mesmo, a não ser que nós comecemos a alterar o conceito da dúvida registral. Por quê? Se nós podemos impugnar na via administrativa uma decisão do registrador, é porque ela não tem fé pública. Se, por exemplo, o doutor Ademar decide, o doutor Valdecir decide o tema de uso campeão, e o doutor Mauro recorre a essa decisão administrativamente, significa que ela não tem fé pública. Porque se ela tivesse fé pública, ela não podia recorrer administrativamente. Por quê? Porque algo que tenha fé pública só pode ser infirmado na via jurisdicional e não na via administrativa. Daí que, portanto, o conteúdo da decisão, o conteúdo, seja destituído de fé pública. Terá valor probatório? Tem um certo valor probatório. Terá um valor da autoridade? Tem um certo valor da autoridade, mas não fé pública. E isto se põe à amostra com o quadro brasileiro da dúvida registral. Como nós prevemos, até a lei de uso campeão prevê que se possa atacar por meio da dúvida. De maneira que, como a dúvida é manifestamente, aliás, legalmente, isto está de modo expresso na nossa normativa, na lei 10015, que a dúvida tem caráter administrativo, penso que no direito brasileiro isso se resolve no momento, a não ser, volto a dizer, que nós sustentemos, parece que a tese do Henrique Ferraz é esta, que o processo de dúvida sofreu uma alteração implícita com a lei da uso campeão, com o artigo 1071. Se sustentar essa tese, que me parece de momento um tanto, no mínimo, controversa, a não ser que se sustente isto, e aí nós temos que, nós vamos estar diante de um problema sério, porque nós teremos que dar caráter jurisdicional para o processo de dúvida, que hoje, aparentemente, não tem, a não ser que se sustente isso, nós não podemos reconhecer fé pública num aspecto analítico para as decisões do registrador. E a maior razão isso se aplica ao chamado documento procedimental, porque aí não há nem caráter decisório. Bom, na produção desses variados tipos de documento, o registrador atua, ora ao modo de um artista, mas eu vou dizer, para não te digam que estou fazendo também aqui um pouco de ironia, é um artista porque a arte no sentido mais adequado da palavra significa tudo aquilo que se possa produzir, não é só belas artes, mas também existe a arte do útil. É um artista, ou seja, bem dizer, de um técnico. Ao copiar integralmente uma inscrição para extrair um certificado, o que faz um registrador é o trabalho de um técnico. Mas também vai um pouco além, não é só um artista, mas exerce um saber de caráter prudencial, que aliás é o próprio da qualificação e o mais elevado da função registrada. E nesta última situação, o registrador faz o documento, mas antes de fazer o documento, age o documento, ou seja, como eu já deixei dito, julga juridicamente se deve fazê-lo e como deve fazê-lo. Entra aqui um aspecto muito interessante. Haverá situações, eu, ao longo desta quase quatro décadas já que eu estou tentando aprender o registro de imóveis e me dedicar ao direito de registrar e notarial, eu tenho a oportunidade de encontrar grandes registradores sem nenhuma vocação doutrinária. E na minha carreira de juiz a mesma coisa, encontrei grandes juízes que não têm nenhuma vocação doutrinária, nenhuma aptidão doutrinária e que decidem bem, como o registrador decide bem. É perfeitamente possível que a função é prudencial e na função prudencial o mais importante é a análise do fato, do particular, do singular. Pode haver mesmo registradores que sejam ótimos na parte doutrinária e que não sejam bons registradores, que não saibam decidir o singular. Então guardemos-nos de alguma precipitação de avaliar a qualidade do registrador, a sua melhor prestação ou não, a partir do seu conhecimento doutrinário. É evidente que seria muito interessante que nós tivéssemos bons doutrinadores que fossem também bons jurisprudentes. Seria o ideal. Mas não necessariamente é de ser assim. E se eu tivesse de escolher entre um bom doutrinador e alguém que decide concretamente bem para ser um registrador, eu escolheria sem dúvida aquele que decide bem, que saiba ter uma boa gestão do cartório, que saiba decidir o caso particular muito bem. Embora, volte a dizer, o ideal seria a complementação desses dois tipos de saber ou de função. Esse é o objeto próprio de um segmento do direito dos registros, isso que nós estamos tratando, que é a chamada morfologia registral, que estuda as inscrições em Netiner, ou seja, que estuda o procedimento do registro enquanto ele está sendo elaborado, ou processo de elaboração do registro. Eu queria fazer aqui um parênteses, o tema da morfologia registral, embora esteja embutido em alguns textos e livros de direito registral, ele não tem merecido a consideração autônoma que, a meu ver, ele estaria a merecer. Há um estudo da década de 80 que parece ter sido o estudo seminal ou inaugural do tratamento didático autônomo da morfologia registral. É de um doutrinador espanhol, Rica de la Maritorena, que em um congresso de registro, salvo engano, congresso internacional realizado em Madrid em 1984, saiu-se com essa, com um trabalho muito interessante, embora, volto a dizer, seminal, apenas começando, sobre a morfologia registral. Mas não houve sequência, aparentemente, eu, pelo menos, não conheço nenhum trabalho específico que se tenha dedicado a aprofundar essa linha inaugural de La Rica Maritorena. Não são objeto da morfologia registral os registros já acabados, essa matéria já não é da morfologia, a morfologia é exatamente isso, formação, quer dizer isto, nem os títulos em formação, ou seja, ela não cuida nem dos registros já acabados, nem dos títulos em formação, o de que ela cuida dos títulos já formados enquanto ele se processa até registrar, é nesse período, título já está formado, até o momento em que o registro é feito, essa matéria, esse interregno que faz parte da morfologia registral, os títulos de formação são objeto de outra disciplina com que alguns às vezes misturam a morfologia registral que é a morfologia da titulação, como se formam os títulos, é uma matéria frequentemente própria do direito notarial, eventualmente do direito civil na parte da elaboração de documentos particulares, até do direito administrativo, do direito eclesiástico, etc., conforme se trata de um título ou de outro. Assim, a morfologia registral ou registrária trata dos títulos inscritíveis já formados e somente versa esses títulos em acepção formal, ou seja, enquanto são documentos, porque cabe ao direito registral substantivo o estudo dos títulos em sentido material. Vamos lá fazer um parêntese. Portanto, a morfologia registral corresponde exatamente ao direito registral adjetivo ou processual. Podemos falar aqui em direito processual registral. O que se estuda no direito registral substantivo? As causas jurídicas, os fatos, a morte, a abulsão, aluvião, o alvo abandonado, atos, assim a renúncia abdicativa, um direito de servidão, negócios jurídicos, ação em pagamento, doação, alienação fiduciária, permuta, etc. Isto é matéria do direito registral substantivo ou material. A morfologia não trata disso. O que trata a morfologia? ela se dedica apenas aos elementos documentários que fazem parte de um processo já com os títulos formados. A parte da morfologia registral, uma parte dela dedica-se aos elementos extra-registrais. E outra parte dessa disciplina devota-se aos elementos registrais, como e quando se faz a prenotação, a matrícula, a verbação, etc. A extra-registral qual é? Ela examina a documentação se o documento está certo. O documento tem a assinatura do notário traslado, veio aqui completamente correto, o título judicial veio com assinatura do juiz, é um elemento extra-registral e que, no entanto, é objeto da morfologia registral porque tem que ser examinado. O estador examina isso. Vieram todos os documentos ou estão faltando alguns? Veio a certidão ou a prova do pagamento do imposto relativo a esse imóvel? Está aqui o habite-se para poder dar notícia da construção de determinado imóvel? É isto. Aqui está a ação, veio de uma ação fiduciária para poder fazer este ato? Está assinada, não está assinada, assinatura eletrônica, não é? Bom, isso são elementos extra-registrais, documentários, que o registrador examina. Isso faz parte da morfologia registral. da mesma sorte, ele vai decidir se faz uma pronotação, se é caso de abrir uma matrícula ou não, de registrar ou não, de fazer uma verbação ou não, se a verba ou registra, por exemplo, se cinde o título ou não, decisão do título é objeto também da morfologia registral, porque tudo faz parte. Veja, é isto, está depois da formação do documento, antes do registro ultimado e só sob aspecto formal. Não vai examinar características próprias do negócio jurídico. Os cítulos já formados e acessíveis aos registros são quanto a sua gênese, ou seja, quanto a sua origem. Notariais, aí nós temos a escritura, a ata notarial, o traslado e a certidão. Judiciários, as cartas de sentença, de dedicação, de arrematação, mandados, formais de partilha, ofícios, certidões, administrativos, legislativos, eclesiais, por exemplo, uma bula papal, registrais, uma certidão, e particulares, por lástima, particulares no direito brasileiro, contra os quais eu sou fortemente inclinado. Alguns desses documentos são relativamente ao registro, títulos principais. outros são acessórios. A principalidade ou não de um título dá-se sempre em caráter relativo, é principal em relação ao registro. Basta ver aqui um exemplo que mostra como isso é relativo. Um documento fiscal anexado a uma escritura tabelioa é, para o registro, documento acessório. O principal aí é a escritura como documento. Mas para o fisco é o documento principal, eu não tenho dúvida. Então é sempre relativo a alguma coisa. Esses títulos são submetidos à qualificação registral com o controle dos elementos próprios de cada título. A saber, competência da origem, observância dos requisitos de forma, satisfação dos suportes registrares, por exemplo, continuidade dos registros, especialidade objetiva, subjetiva e de fato. Outro dia discutimos, eu já não me lembro exatamente quando aqui em aula ou se foi em outro ambiente, pode ter sido em outro ambiente também de reuniões nossas, sobre um problema interessante desse artigo 1071 do novo Código de Processo Civil. É que ao falar-se da competência para o processo ex-judicial de uso campeão, a lei faz referência à competência da comarca e não faz referência à competência dentro da comarca, se houver mais de um cartório, quem seria o competente? De maneira que nós temos aqui um caso legalmente de competência absoluta e outro de competência relativa. E o de competência absoluta tem que ser controlado, de ofício até. Se há incompetência absoluta, não faz. O próprio registrador examina e diz, olha, eu não sou competente para praticar determinado ato. Porque isso aqui é da comarca de Itapcirica da Serra, não de São Paulo, por exemplo. Mas a relativa, não. A relativa ainda vai ter que ser objeto de, provavelmente, nós vamos ter que criar aqui um hábito jurisprudencial para decidir quem será. E pode dar-se mesmo o caso que se digam ambos competentes e a prevenção se dê pelo ingresso do pedido. Mas, enfim, cabe examinar a competência da origem. Dentro dessa ideia, ata notarial, imaginemos que o registrador receba uma ata notarial com vistoria do imóvel, no processo de justiça do campeão, com a vistoria do imóvel, um imóvel situado em Itapcirica da Serra, e quem fez a vistoria do imóvel, suponhamos, foi o registrador de Bauru. O registrador aponta o fato a um vício de competência absoluta na origem. Então, é perfeitamente possível fazer-se esse controle. Há conhecidos espaços de controvérsia, para não dizer de beligerância dialética, eu quero chamar a atenção disso, porque esse é um tema que sempre volta, no que respeita a qualificação registrária, sobretudo, quanto aos títulos notariais e judiciais. Lembremos-nos que até final da década de 90, discutia-se muito sobre a possibilidade de qualificar-se um título judicial. Hoje, doutrinariamente, está a ser assente que é possível essa qualificação dentro em certos limites, embora na prática saibamos também que muitos têm enfrentado dificuldades. Há juízes que não concordam com isso e determinam o cumprimento da sua determinação ali, da sua ordem, até sob pena de prisão. Nós sabemos que isso tem ocorrido por lástima. Mas, enfim, os títulos judiciais podem sim ser qualificados dentro de certos marcos, demarcadamente. Isso um dia voltaremos a examinar esse tema aqui. É certo que ao denegar o registro de um título, o registrador não os impugna, nem os anula. O que o registrador faz é simplesmente dizer que não o registra. É diferente. Mas, ao não inscrevê-los, é verdade, ele resiste a uma eficácia que de comum eles revistiriam. Ou seja, a expectativa de quem expede o título, seja um notário, seja um juiz, é de que aquele título produz os seus efeitos. O registrador, é verdade, ao dizer que não o registra, ou não a verba, enfim, que não o escreve, ele não impugna o título. Não é caso de impugnação. O título continua tendo a validade que ele puder ter, muito menos o anula. Evidentemente que não. Mas, temos que conceder. O que ele faz é negar a eficácia. Ele rejeita a eficácia desse título. E, portanto, de algum modo, ele interfere com essa titulação. E é exatamente por isso que surgem as disputas. A solução do problema passa frequentemente pelo descrimen dos vários capítulos dos títulos. Tome-se aqui, em linha de exemplificação, uma escritura notarial. De par com a eficácia sintética que atrai a Fides Pública e, pois, repulsa a qualificação registral, a escritura pode possuir não apenas capítulos alheios da fé pública notarial, mas, além disso, colidir com supostos próprios do registro. Vamos ver o que acontece. Por que é frequente vamos situar apenas no campo do notariado, embora isto, em paralelo, possa ocorrer com a via judicial também? É frequente esse clima de conflito, conflitividade, por mais educada seja, espero que seja, entre o registrador e o notário. Porque o notário aposta na fé pública, aposta na sua, na atuação da sua fé pública. Ao passo que o registrador examina o título sob outro aspecto. Não se nega a eficácia sintética e, em alguns aspectos, em alguns capítulos da escritura notarial, a eficácia analítica da atuação do notário. Mas ela não abrange inteiramente, muitas vezes, o documento. E um dos aspectos que ela não abrange é exatamente, aqui para ver, a colidência com os supostos próprios do registro. suponhamos que haja vício da descrição do imóvel, que é o exemplo que eu dou aqui. Suponhamos que haja uma deficiência no trato consecutivo, mal chamado de trato contínuo ou continuidade. Isso não está em jogo a fé pública do notário aqui. O que está aqui em jogo é o controle da rigidez do registro, da prática dos atos registrais. da mesma forma, o conteúdo das declarações dos otorgantes, esse conteúdo não é objeto de fé pública notarial. O que o notário abrange com fé pública é ter ouvido e visto a manifestação dos otorgantes, não que eles tenham falado a verdade. Isso é um problema só deles e de Deus. Bom, essa é a matéria que nós vamos ferir mais à frente quando tratarmos deste tema. eu quero anunciar aqui para meu gáudio, não só o ingresso do meu querido amigo doutor Francisco Caimundo, que eu, mais uma vez, agradeço a deferência do patrocínio que nos dá a estas nossas reuniões e hoje, particularmente, muito satisfeito também com a chegada aqui deste, que é um dos maiores nomes hoje da doutrina do registro brasileiro, doutor Josué Modesto Passos, que é meu amigo também, amigo dileto e que honra-me ademais com o fato de ser meu assessor na presidência da Associação de Direito Público. Agradeço a chegada de ambos aqui. Quero encerrar esta nossa reunião, renovar todos os agradecimentos já antes proferidos, as saudações já antes indicadas e, particularmente, ao nosso público da via virtual. Louvando algumas coisas em particular que me enchem de grande esperança e que reforçam a credibilidade do Poder Judiciário na fiscalização dos ofícios registrais e notariais. Não só o encerramento do concurso público aqui em São Paulo, o encerramento do concurso público no Paraná, em que acaba de ingressar e eu que perdi esse desembargador aqui, meu querido amigo José Luiz Germano, a continuidade muito frutuosa do concurso público no Maranhão e, especialmente, quero saudar o encerramento do concurso público na Bahia e aqui manifestar meu júbilo por ali terem acedido alguns eminentes registradores quero mencionar aqui a Helen, a Simone, a Luciana Hartmann e o Vinícius a quem cumprimento a distância. E por falar em cumprimentar a distância e encerrar aqui a aula quero fazer uma saudação ao meu querido amigo doutor João Pedro Lamana Paiva que foi presidente do IRIB que está lá em Madrid provavelmente com a Iara e eu desconfio que é para com o vinho local apagar as mágoas do que aconteceu com o clube do coração dele o Internacional que ora frequenta a segunda divisão do campeonato brasileiro não faz mal isso faz parte da vida muito obrigado um abraço João Pedro e saudações a todos renovo os meus agradecimentos à administração e ao serviço técnico aqui da União Registral muito obrigado até a semana que vem se Deus permitir se Deus permitir um abraço e aí que vem